Nós estamos na Semana da Independência, lembrando que no próximo sábado, dia 7, é feriado justamente por causa da Independência do Brasil. E essa data será marcada com desfiles e também com resgate dessa cultura aqui na cidade de Rolim de Moura. Um ato promovido pela Secretaria de Educação com parcerias também. Vânia, você como secretária, fala pra gente dessa programação e vamos também aproveitar pra convidar a população pra participar. Lembrando que é um sábado, todo mundo vai estar em casa, vai poder vir com a família toda. Bom dia, Gislaine. Então, novamente nós estaremos realizando o desfile de 7 de setembro, em comemoração. Esse ato de civismo com a nossa sociedade, as escolas municipais, algumas escolas estaduais, teremos faculdades também, outras entidades que estarão participando. E esse ano a gente teve uma diferencial. Então, aos últimos dois anos nós realizamos o desfile lá no estádio municipal. Esse ano, até mesmo pela demanda de pessoas que vão estar participando, todas as atividades, será novamente na rua. Só que será aqui, em frente à prefeitura, na Avenida João Pessoa, terá nessas duas próximas quadras. Nós estaremos realizando o desfile a partir das 18 horas. Então, assim, além das escolas que vão ter já só participação, trabalho, a gente convida a comunidade pra estar prestigiando, né? É o momento da gente mostrar o respeito e o carinho que nós temos pela nossa pátria, pela nossa sociedade. E é uma forma da gente também desenvolver esse ato de solidariedade, né? Quando a gente trabalha em sociedade, a gente tem que estar compartilhando e respeitando todas as diferenças. Então, é um trabalho bacana. As escolas já estão trabalhando a parte pedagógica, né? Essa semana, semana passada, com todo o desenvolvimento das atividades. E no dia 7, nós estaremos aqui finalizando com essa parte. Às 18 horas, convido novamente a população em geral pra estar aqui conosco. Já não vai ter esse sol, né? Um pouquinho, que tá um pouquinho forte ultimamente. E assim vai estar mais fresquinho. O pai pode vir, vir aqui com a família pra estar prestigiando esse momento. Legal. Então, é um momento mesmo de a família já começar também a ensinar aos pequeninos o que é a independência do nosso pai. Não, sim. É a forma assim. A escola, ela tem um trabalho já de vir desenvolvendo. Nós trabalhamos sempre pra resgatar esse momento. As nossas escolas trabalham com a questão do hino, o hino nacional, o hino do Estádio Rondônia, o nosso hino municipal, né? A gente tem toda semana a execução do hino nas escolas pra demonstrar esse respeito e mostrar, assim, que nós temos que ser patriotas, nós temos que respeitar o nosso país, né? Nós temos que mostrar que aqui é a nossa terra e daqui a gente tira o nosso sustento. E que ele é um país promissor, ele é um país que tem que respeitar as diversidades e mostrar que a gente tem uma educação de qualidade, né? Então, através da educação, a gente faz um trabalho. Mas a família também tem a sua parte, né? A sociedade também tem ela de mostrar esse respeito. Então, assim, não é somente o cantar o hino ou a parte militar, né? Assim, é trabalhar o respeito com o colega, ao meio ambiente, a todas as ações, né? No sábado, eu esqueci antes de mencionar, nós teremos as atividades à noite aqui, né? A partir das oito horas, mas nós teremos em nove estrelas pela manhã, as duas escolas do distrito estarão fazendo lá a atividade. A escola Francisca Durand estará fazendo atividade na escola dela, porque por causa da distância e tudo isso, né? Eles vão estar desenvolvendo a parte da manhã, a parte pedagógica. E, se eu não me engano, teremos mais uma escola. A Crete Menino Jesus, por ser pequenininho demais as crianças, estará realizando o seu destino no entorno da escola. Então, assim, toda a parte escolar, as escolas estarão engajadas nesse momento, justamente para trazer a comunidade, a família para participar.